Nós temos que considerar que a arqueologia, ela trabalha com dados que estão escondidos lá debaixo da terra. Você não pode fazer uma teoria, porque amanhã pode se encontrar outra coisa que vai provar que existem coisas diferentes. Nós descobrimos, então, essas datações aqui. Estados Unidos mesmo, ano passado, eles encontraram um sítio de 130 mil anos. No Chile, nós temos um sítio de 125 mil anos. No Uruguai, de 70 mil. Aqui, nós temos 110 mil. Eu cheguei aqui a primeira vez, foi em 1970. É onde hoje é Coronel Zé Dias. Eu perguntei sobre esses sítios que tinham pinturas e umas pessoas lá me levaram. Foi o primeiro que eu visitei. O que me impactou foi porque foi a primeira vez que eu vi esse tipo de arte rupestre que eu não conhecia, que não existia. Ninguém nunca tinha estudado esse tipo de arte rupestre. Então, eu fiquei muito impressionada pela riqueza, pela diversidade das figuras. Mas só porque foi o primeiro, porque depois, cada outro que eu fui descobrindo, me dava, então, um impacto maior ainda. Na Europa, em geral, você tem 10, 20. E aqui, você tem sítios que têm mais de mil figuras. Quer dizer, alguma coisa completamente diferente. E hoje, nós já estamos com 945 sítios aqui. É uma quantidade imensa. Eu comecei a escavar debaixo dessas paredes pintadas. Eu vinha com os meus alunos, durante as férias, fazer pesquisas aqui. E quando eu voltava para Paris, eu levei os carvões das primeiras escalações que fizemos na Pedra Furada. Mandei datar o laboratório lá em Paris. Quando me mandaram o resultado, com uma datação de 28 mil anos, eu fui até o laboratório. A chefe do laboratório continua pesquisando lá, porque são as duas amostras. Quer dizer, o homem chegou à América vindo tanto da Ásia para o Bering, como veio também de ilhas do Pacífico, pelo Chile, e aqui que vieram da África. Então, eles se instalaram aqui. Havia muitos rios, água, tudo. Quer dizer, eles não precisaram sair daqui. Nas pinturas rupestres, você encontra cenas de cerimoniais, cenas de dança, tudo aquilo que era importante para a cultura deles. Você tem cenas de sexo, cenas de parto, cenas de luta. Quer dizer, todo o histórico deles está ali. Quando eu estudei arqueologia, na França, se dizia que a tecnologia dos homens pré-históricos americanos era muito primitiva. Mas aqui eu descobri peças que têm uma alta tecnologia. Quando eu estava no Museu do Ipiranga, eu organizei uma exposição em 1963 sobre arte rupestre do Brasil. E essa pessoa que veio visitar, um senhor que era prefeito da cidade de Petrolina, ele disse, olha, lá perto da minha cidade, no sul do Piauí, também tem esses desenhos. E me mostrou umas fotografias. E trabalhei lá até quando nós tivemos, então, o movimento militar. Eu, então, tive que ir embora do Brasil porque muitas pessoas da USP foram denunciadas. Em 1964 eu tive que ir embora para a França, mas aquilo ficou na minha cabeça. Os pesquisadores que estávamos trabalhando aqui fizemos um relatório sobre o meio ambiente, sobre a importância de manter esta região. Eu fui até Brasília para fazer, então, o pedido para que fosse transformado num parque nacional. Foi todo um grupo de pesquisadores que trabalhou aqui na região. Do ponto de vista científico, os resultados são absolutamente fantásticos. Você tem no parque, você tem não somente a atração das pinturas rupestres, dos sítios arqueológicos, mas tem também toda a beleza da fauna. Você tem animais que não existem mais por aí afora. Nós temos o Museu da Natureza, onde estão expostas todas as descobertas relacionadas com a natureza da região. Começa quando ainda era mar, porque nós temos muitos fósseis marinhos, porque esta região foi mar. E depois, então, o movimento tectônico que levantou a serra. E daí, então, as novas espécies que se instalaram. Bem, no Museu do Homem Americano, nós colocamos, então, todos os materiais que foram descobertos, pinturas também. E começamos, então, pelo mais antigo. Isso foi mostrando a evolução tecnológica e cultural desses povos. Até a chegada do Homem Branco, que acabou, então, com as populações originais daqui, né? Os anos 60, São Raimundo Nonato era um povoado minúsculo, onde não tinha água, não tinha luz. Quando chovia, tinham comida. Quando não chovia, não tinha. E não tinha nenhuma fonte de trabalho que permitisse uma sobrevivência, né? A criação do parque, com as pesquisas aqui, foram criados muitos empregos. Quando foi declarado um patrimônio mundial pela Unesco, os patrimônios mundiais são atrativos turísticos absolutamente fantásticos no mundo todo, recebendo, no mínimo, 5 milhões de turistas. A fundação fez cursos para formar guias, lançamos tudo possível para desenvolver o turismo, que seria a única possibilidade de desenvolvimento da região. Então, nós contratamos, primeiro, um japonês que veio, ensinou o pessoal daqui, depois trouxemos um italiano que também ficou aqui e ensinou essas pessoas. Nós criamos essa cerâmica que se desenvolveu e que deu um excelente resultado. O potencial turístico do parque realmente é absolutamente único. Então, cabe agora aos jovens e ao governo brasileiro aproveitar tudo o que foi feito. Vim aqui para fazer um trabalho que me dava prazer, quer dizer, na realidade, eu estava em busca de algo que me desse vontade de fazer e prazer. E aqui eu pude fazer tudo isso e, sobretudo, graças à amplidão da região, à quantidade imensa de sítios. São 50 anos e cada vez se descobrem coisas novas. É isso que eu acho que é a maravilha daqui. Quando você pensa que já viu tudo, ainda aparece uma coisa nova. É isso que eu acho que já viu tudo.